Pesquisadores do Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto começaram a analisar as vísceras das galinhas mortas na intoxicação coletiva em Pontal. A previsão é que o laudo fique pronto até a semana que vem, mas os pesquisadores ainda têm dúvidas se vão conseguir encontrar indícios de algum produto químico. Hoje à tarde, nossos repórteres conversaram com a irmã da trabalhadora rural morta por intoxicação. Essas são as últimas imagens de Alessandra com vida. Ela se diverte em uma festa acompanhada de familiares. A trabalhadora rural morreu em Pontal depois de inalar um gás tóxico ainda desconhecido. A irmã de Alessandra disse que na memória estão guardados os bons momentos. Ela é uma menina muito alegre, bem conhecida, tinha amizade com todo mundo aqui na cidade, com pessoas subvertidas. Você nunca via ela triste, sempre alegre. E a falta, né? Fica no buraco que fica na família, né? Segundo a família, Alessandra tinha problemas respiratórios, nada que a impedisse de ter uma vida normal. Ela sempre teve um problema respiratório há muito tempo. Ia e vinha pra Santa Casa, ficava boa, mas era um problema que não atrapalhava ela em nada, sabe? Trabalhava, levava uma vida normal. E aconteceu, né, dela dentro de casa, o dia que aconteceu essa tragédia, ela tava fazendo janta, tinha chegado do serviço. E meu sobrinho socorreu ela, né? Meu sobrinho passou mal primeiro e voltou pra socorrer ela, entendeu? E quando ela chegou na Santa Casa, segundo o médico, tentaram reanimar ela, mas ela já tava sem vida. Há duas semanas, cerca de 100 pessoas foram parar no hospital depois de inalarem um produto químico. Por causa do forte cheiro, cerca de mil moradores tiveram que deixar as casas e passaram a noite no ginásio de esportes da cidade. Além da morte da trabalhadora rural, o gás tóxico que se espalhou pelas ruas de Pontal também matou 100 galinhas. Amostras das vísceras das aves já estão sendo analisadas por pesquisadores da USP de Ribeirão Preto. É nesse freezer que está o material. Por se tratar de provas periciais, não podem ser mostradas. Os pesquisadores disseram que já avaliaram pulmões e penas das galinhas. A gente faz uma triagem, né? Então, como a gente não sabe qual substância que pode estar presente nessas amostras, a gente faz uma extração que abrange o maior número de substâncias para que depois a gente possa analisar no equipamento. O laudo que vai ser encaminhado à Polícia Civil deve ficar pronto na semana que vem. Apesar da boa qualidade das amostras, os pesquisadores ainda têm dúvidas se vão conseguir identificar o produto químico que intoxicou os moradores da cidade. Isso dificulta justamente pela característica da possível substância que levou a essa morte desses animais. Então, já como são provavelmente substâncias voláteis, depois de duas semanas pode ser, né? Muito provavelmente essas substâncias acabaram se perdendo. Na semana passada, também no Departamento de Química da USP, pesquisadores encontraram em objetos que ficaram oxidados hipoclorito, um derivado do cloro. O material estava nas casas onde o cheiro do gás tóxico foi sentido. Isso indica, de início, a presença de vapores ácidos e corrosivos. Isso já induz o exame pericial para um caminho específico. A gente descarta, por exemplo, vapores alcalinos, que não têm afinidade com os metais. Polícia Civil e CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, devem concluir a investigação em até um mês. A família da trabalhadora rural também espera o resultado dos exames toxicológicos, que podem apontar qual foi a substância causadora da morte. A gente quer justiça, a gente quer uma resposta, porque está todo mundo agoniado. Ela era nova, cheia de vida, estava trabalhando, né? E a família ficou, está triste, né? Nós estamos muito tristes com todo isso acontecido. O Departamento de Química da USP também aguarda o resultado de análises feitas em amostras de ar coletadas numa casa e numa oficina mecânica de Pontal.